Opa, vai começar a Turma da Galinha Pintadinha! Dá pra cantar junto! Ué, não vai começar? A Galinha Pintadinha e o Galo Carejó A Galinha usa saia e o Galo Paletó A Galinha ficou doente e o Galo nem ligou E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru e a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a pena de um pavão A Galinha Pintadinha e o Galo Carejó A Galinha usa saia e o Galo Paletó A Galinha ficou doente e o Galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru A enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a pena de um pavão A Galinha pinta e o Galinha A Galinha pinta e o Galinha A Galinha pinta e o Galinha A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é uma só Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem é cascadura Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é cascadura Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é cascadura A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ro ro ro, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ro ro ro, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem uma saia de cetim É mentira da barata, ela tem a de capim Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a de capim Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a de capim A barata diz que tem um chinelo de peludo É mentira da barata, ela tem o pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ela tem o pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ela tem o pé peludo A barata diz que tem sete saias de balão É mentira, não tem não, nem dinheiro pra sabão Ha ha ha, ho ho ho, nem dinheiro pra sabão Ha ha ha, ho ho ho, nem dinheiro pra sabão A barata diz que tem um vestido de babado É mentira da barata, o vestido tá rasgado Ha ha ha, ho ho ho, o vestido tá rasgado Ha ha ha, ho ho ho, o vestido tá rasgado A barata sempre diz que viaja de avião É mentira da barata, ela vai a de fusão Ha ha ha, ho ho ho, ela vai a de fusão Ha ha ha, ho ho ho, ela vai a de fusão Ha ha ha, ho ho ho, ela vai a de fusão Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno pote Iam navegando o rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o indiozinho olhou pra baixo E o pote quase virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno pote Iam navegando o rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o indiozinho olhou pra baixo E o pote quase virou E o pote quase virou E o pote quase virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno pote Iam navegando o rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o indiozinho olhou pra baixo E o pote quase virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno pote Iam navegando o rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o indiozinho olhou pra baixo E o pote quase virou Olha o passarinho Mais longe Mais longe Mais longe Não, não, peraí Mais perto Mais perto Mais perto Dez no pequeno pote 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 Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Mariana conta um Mariana conta um Mariana conta um é um é um é Ana Viva Mariana Mariana conta um é 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 Viva Mariana Mariana conta quatro Mariana conta quatro É um, é dois, é três, é quatro É Ana Viva Mariana Mariana conta cinco Mariana conta cinco É um, é dois, é três, é quatro, é cinco É Ana Viva Mariana Viva Mariana Mariana conta seis Mariana conta seis É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta sete Mariana conta sete É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta oito Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta nove Mariana conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dez Mariana conta dez É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez É Ana, Viva Mariana, Viva Mariana Viva Mariana Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Xiii, essa música do sapo tá muito fácil, não tá? Vamos tentar cantar usando só uma vogal? Então vamos começar pelo A! A sapa na lava pá Na lava parca na cá A lá mara lá na lagoa Na lava pá parca na cá Mas que chulé! E agora usando só o E! E assim por diante! E se pê neleve pê Neleve pê necê necê Ele merele nelecê Neleve pê per que necê Mas que chulé! E se pê nelevi pê Nelevi pê que ninguém Ele mele nelecê Ellul Aryli E se pê nelecê E se pê nelecê É muito caro A sapa na lava po Na lava porca no co A lá mara na lo logo A lá mara na lo logo A lá mara na lo logo A lá mara na bê Porco no co Mas que chulé! O sapo na lavo po Pra numa που qu' A lá mara na bu Pula moira na lo logo A lá mara na lo logo A lá mara na lo hago so Porco no co Mas que chulé! P audience jole1 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Isso, o coca! De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de passo ligeiro eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, com mil cambalhotas sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela era, que fiquei barrigudo De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de passo ligeiro eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, com mil cambalhotas sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela era E fiquei barrigudo, de olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de passo ligeiro eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, com mil cambalhotas sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela era E fiquei barrigudo Comi uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela era Fli, 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 fl No, 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 shihuahua No, 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 shihuahua Mini docking 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 shi Mini docking 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 shi Flee, free, flea fly Flee, fly, flu Flee, fly, flu Tumba, tum пришel Tumba, lala, tumba, lala, tumba, lala, flit, 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 fl Tirapoi, deixa ficar, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá 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 Estrabos de Jó, joga no cachangá Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Estrabos de Jó, joga no cachangá Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Quem está feliz bate palmas Quem está feliz bate palmas Alegria de viver, de sorrir e de cantar Quem está feliz bate palmas Quem está feliz bate os pés Quem está feliz bate os pés Alegria de viver, de sorrir e de cantar Quem está feliz bate os pés Bate o pé, bate palma, bate o pé Bate palma, bate palma, bate o pé Palma, palma, pé, pé Como é que é? Quem está feliz está nos dedos Quem está feliz está nos dedos Alegria de viver, de sorrir e de cantar Quem está feliz está nos dedos Quem está feliz, assovia Quem está feliz, assovia Alegria de viver, de sorrir e de cantar Quem está feliz, assovia Está nos dentes, assovia Bate palma, bate o pé Bate palma, está nos dentes, assovia Bate o pé Entendeu como é que é? Xiii! Quem está feliz, balança as mãos Quem está feliz, assovia Alegria de viver, de sorrir e de cantar Quem está feliz, assovia Quem está feliz, assovia Quem está feliz, assovia Alegria de viver, de sorrir e de cantar Quem está feliz, assovia Atenção para apresentar Atenção final Atenção para apresentar Atenção para apresentar Atenção para apresentar Atenção para apresentar